E olha, nessa quinta-feira, o presidente Bolsonaro participou da cerimônia de formação de 109 aspirantes a oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Os 109 formandos participaram durante três anos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Os cadetes foram graduados em ciências policiais. Agora, eles poderão assumir postos de gestão e de comando na corporação. Em 2021, o governo federal repassou mais de 722 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para fortalecer o trabalho das forças de segurança nos estados e no Distrito Federal. Os recursos foram utilizados na compra de equipamentos, aquisição de novas tecnologias e capacitações. O DF recebeu mais de 25 milhões de reais. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro.